O pano aqui pro pescoço, eu acho E aí, ficou legal? Comenta aí embaixo se ficou legal Tô estiloso? Vou tentar a luz aqui pra me ver melhor E aí, comenta aí se tá legal Vamos que vamos Faculdade Quem aqui de Fortaleza gosta, cantando por rosinha E esse aqui vai com meus amigos cachaceiros Vai lá Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é bem difícil dizer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Fala galera, bom dia Então hoje é sexta-feira Agora de manhã vou ter aula de patologia Ela vai ser lá no necrotério Vamos falar sobre insuficiência respiratória Ou seja, vai mostrar alguns pulmões e tal Algumas coisas desse tipo E provavelmente eu não vou poder gravar lá Porque é no necrotério Então envolve corpos Envolve uma legislação que eu não sei ainda Se eu posso ou não posso gravar Vou perguntar se eu puder gravar o grafo Se não puder Então fica pra próxima Mas hoje o dia vai ser bem corrido Agora pela manhã vai ter essa aula no necrotério Ao meio dia eu vou gravar uma atividade com a liga Liga de oftalmologia Que na próxima oportunidade eu vou explicar a vocês o que é liga Eu faço parte da liga de oftalmologia Acho que talvez nesse vídeo aqui eu já vou explicar sobre isso E a tarde eu vou comprar meu material escolar Já começaram, mas eu não comprei ainda Estou usando a mochila, a bolsa da minha irmã Não tenho mochila ainda E também é comprar caderno, caneta, essas coisas Porque eu não tenho nada ainda Eu vou comprar hoje Já segunda semana de aula E agora que eu vou comprar essas coisas E a noite eu vou trabalhar Trabalhar de sete da noite até sete da manhã E vai ser isso Então vamos lá acompanhar também o dia de hoje Valeu pessoal Agora que acabou a aula da manhã Eu estou indo lá no ambulatório de oftalmologia Gravar com o pessoal da liga A gente vai gravar uma aula de semiologia De alguns exames oftalmológicos E assim que tiver oportunidade Eu vou postar também essa videoaula no meu canal E eu estou indo lá No ambulatório de oftalmologia É um lugar muito top E se eu tiver oportunidade Eu vou gravar lá a estrutura Para vocês verem como é que é Então valeu e até já E aí depois que fizer isso aí Que o vale Tira né Pronto Aí vai mudando Aí muda Aí deixa assim 1x4 com o vídeo break Que está mudando Só que é do número Aí é abaixo Se quiser o meu Se quiser o meu Só que o meu não tem fêmea não Eu acho também importante Mostrar os números Tanto que ficam positivos Como negativos É a gente mostra depois Vamos limpar a gente Essa mudança está correta Mas o ajuste de foco Não é pra peste Tá Não é a luta que a luz cadeia Mas não é Entendeu Eu não gosto de talmoscópio Você ajusta Sensibilidade da luz no olho Entendeu Com filtro de Para incomodar menos Certo Tá bom Tudo que eu tenho que pensar Você vê bem com o verde Então você tem morragia Você vai ver Vai ver fácil As marchas escuras Né Enegrecidas Quando você botar luz verde Vaso Vai estudar vaso Que é bom também A luz verde Então a gente já saiu De lá da atividade Com a liga de oftalmologia Lá a gente gravou Uma aula de similogia Oftalmológica Mas voltado Para o exame de fundo de olho Aqueles dois Aqueles dois estudantes de medicina Que eu gravei São monitores Da disciplina de oftalmologia E aquele vídeo Que foi gravado O tempo vai ser postado No meu canal No youtube Como também Vai ser usado Para ser Aula De semiologia oftalmológica Do curso de medicina Que dá de ser Então assim que A gente formatar Editar aquele vídeo A gente vai Postar no meu canal E usar como vídeo aula No curso de medicina E agora a gente está Indo lá no centro Comprar meu material escolar Como eu disse para vocês Eu não tenho nada Já na segunda semana de aula Eu não tenho material nenhum Nem mochila Nem caderno Nem caneta Não tenho nada A gente está indo lá Fazendo as compras O pessoal está aqui comigo Vai lá Comprar As coisas lá Então vamos lá Vamos acompanhar Valeu Até já Bom pessoal A gente já está aqui no centro De Fortaleza Estamos aqui numa loja Que eu não sei qual é A gente só entrou na loja Estamos procurando as mochilas aqui Até agora está bem Complicado Estou com o cabelo Todo alterado Aqui Está quente Viu O centro de Fortaleza Está quente E aí pessoal A mochila fica para lá Tem só dessas aqui mesmo Acho que não Acho que a gente vai ter que ir para outra loja Porque nessa loja aqui Está complicado Deixar a mochila Primeira tentativa Falhou Falhou Vamos Em outra loja agora Sai dessa aqui Vamos lá Vamos lá Continuar em busca Da Do material escolar Prima tentativa Agora a gente está indo Na segunda loja Já Vamos lá Ver se tem Vamos lá Acompanhar Quer aparecer não Aparece aí Meu futuro policial federal Aqui não sei que Fortaleza é assim Todo peço está sendo forró Também Também É É Olha só a mochila que a gente encontrou por aqui É Isso aqui? É Você me achou bonito aquela ali Meu Deus Foi na fé Ah porque eu tenho um gosto diferenciado Com gosto muito estranho É Estranho até o lado Que é de flor e que é gostoso Genial Olha só que telefone legal Caramba Olha as coisas que a gente encontra aqui no centro de Fortaleza Eu gostaria desse telefone Bem legal Aqui nessa loja a gente acabou encontrando uma mochila Que eu achei bonita né Relativamente Relativamente Grandona E por 20 reais Isso aqui a gente comprou Por 20 reais Olha só A gente está fazendo economia aqui Agora eu vou mais atrás do caderno E Das canetas Agora continuando comprando aqui o nosso material escolar A gente achou Canetas E Cápis Vamos levar canetas não Então essa daqui Tu gosta Cara Essa daqui é muito boa Qual que é boa? Ah essa é Quero essa Quero essa E essa de três cores Outra que é só a zinha Não tá bom essa aqui De três cores Agora vamos lá atrás do caderno Então caneta Caneta e mochila já foi Agora Vamos procurar um caderno Está na parte dos cadernos aqui E é claro que a gente Vai escolher os mais baratos né Então Já achei aqui uns que são 4 reais 4 reais Mas também são bem pouquinho É 20 reais É 20 Ah eu achei um que é 4 reais Então Vamos levar o que é 4 reais Olha aquele que leva velho Sim Quero essa de 20 reais É só a maior né Mas Quanto mais barato melhor né pessoal Essa é a regra do jogo Oi E quanto é que tá esse daí? Ah tem umas de 16 né Que vem de 8 né Ó Tem esses de 12 que vem pra cá Ainda ó 13 aqui ó E aí quanto custa isso? 10 reais Então vai ser esse aqui Vai ser esse olha só 10 reais e vem com 200 folhas por 10 reais Então é essa mesmo Então caneta e caderno já foi E as bolsas aqui Olha o preço das bolsas aqui Ah tá o contrário né Mas estão 100 reais as bolsas aqui Sendo que eu comprei a minha de 20 Preto? Só que é vermelho Então é um desse Preto aqui Prefiro preto porque é vermelho É a minha cor favorita é preto E as bolsas aqui estão custando 100 reais Eu comprei a minha de 20 Então a gente tá saindo lucrando né Então até agora quanto foi que eu gastei? É 20 reais do caderno 3 reais das canetas E 20 reais da bolsa né Então quanto custa até agora? 44 Gastei 44 reais Não, o caderno é 10 Caderno é 10? É um caderno é 10 né Gastei 34 reais pra comprar o material escolar completo Os pontos de medicina Que é caneta, caderno e a mochila que eu não tinha Então gastei 34 reais aqui no centro de Fortaleza Como a gente tá saindo com a namorada Ela não pode faltar né Ela passa pra passar na loja de maquiagem E parece que nessa loja aqui não tem a maquiagem que ela quer Se não for pra em outra loja É isso aí né Tem que fazer também o papel azul né Não passa nada de maquiagem Outra loja aqui de maquiagem Enquanto a Amanda compra lá E fica aí o Benison aqui esperando se fazer nada Olhando as maquiagens né Olhando as coisas legais que tem aqui numa loja de maquiagem Uma coisinha interessante Na loja de maquiagem a gente achou aqui uma parte que tem uns chapéuzinhos Não sei se ficou legal, isso aqui em mim E aí? Comenta aí, tá legal? Isso aí ficou bom hein tu velho Tá parecendo aqueles cantores de jazz Não, aqueles cantores de jazz estadunidenses É Olha só Olha essa boina aqui Vou pegar aqui Eita, segura aí vai Olha aí Parecendo o Chaves Parece aqueles velhinhos lá do Do interior Legal, tem um monte de coisinha legal aqui na loja de maquiagem Um pano aqui pro pescoço eu acho Só E aí, tá legal? Comenta aí embaixo se ficou legal Ficou no estilo aí Estou estiloso? Deixa eu entrar a luz aqui pra saber melhor E aí, comenta aí se tá legal Tá estiloso né Deixa eu guardar aqui Eu nem sei se isso aqui coloca no pescoço mesmo Acho que não Acho que eu tô colocando errado Não, acho que não é pro pescoço não Isso daí Deve ser pra cabeça É um cachecol agora É um cachecol, ué Aqui ó Enquanto a gente já tá voltando pra casa A gente já fez as nossas compras dos materiais escolares E economizamos muito né A gente comprou mochila, caderno, canetas Juntando tudo, deu quanto? Trinta e quatro reais, né? Foi isso? Trinta e quatro reais Então, economia é muito boa Agora eu vou em casa, vou almoçar Esperar um tempinho e depois vamos pra academia E esse cara bonitão aqui ó Tá soltando hein meninas? Olha ele aí ó Pois é, então até já pessoal, valeu Fala galera Então já voltei pra casa Já tá quase na hora de ir pro trabalho Por isso que eu já tô fardado assim E peço desculpa a vocês Se tiver a imagem A imagem ter ficado ruim durante o vídeo Mas às vezes a gente teve que providenciar uma câmera Mas se você gostou, dê o like Se não gostou, dê o dislike Comente aqui no canal o que você achou Comente aí embaixo aí ó Se gostou, se não gostou desse vídeo E dê sugestão de mais vídeos E é isso aí galera Se inscreve no canal Vamos chegar aos 20 mil inscritos Valeu, grande abraço e tchau Tchau